O seu auxiliar na limpeza em 2017, da tua casa, do seu automóvel, do seu condomínio, aonde você precisar, é LSV Química. Aqui você vai encontrar kits interessantes. Tem o kit limpeza, que vai aí, 2 litros de água sanitária, detergente neutro, desinfetante, sabão líquido e amaciante, de 30 por apenas 25 reais. Tem também o kit automotivo, que vai 1 litro de shampoo com cera, tem 1 litro de pneu pretinho, tem também uma unidade de silicone gel e uma unidade também de cera polimento, além disso, uma flanela legal de 30 por apenas 25 reais. Sem contar que tem clorogel 2 litros por apenas 8 reais, tem multiuso 5 litros por apenas 17 reais, ainda tem desinfetante 5 litros por apenas 7,50. Esse preço em 2016 era 8 reais, baixou para 7,50. E LM Solupan por apenas 5 litros, por apenas 18 reais. Marechal Deodoro, 1474, telefone 3624-6878. LSV Química, auxiliando a sua limpeza no seu dia a dia. Aproveita.